Mano do céu, esse jogo, olha isso, acabou de sair gol do Fluminense. Marcelo, que isso? Mano, esse jogo tá absurdo. Ó, acabei de postar vídeo no canal de outro campeonato estadual, Palmeiras e Água Santa. Soltei o vídeo agora, link na descrição. Aqui vamos continuar acompanhando Fluminense e Flamengo. Por enquanto, o Flamengo ainda, ainda tá ganhando esse Carioca. Bom, 2x1 no agregado, 1x0 atualmente no jogo, um golaço do Fluminense, um golaço do homem, né? Chegou agora, né? Já tá marcando gol. É o Marcelo, né, gente? Esse cara é fenomenal, não tem nem o que falar. E assim, gente, falta só mais um gol pra ficar tudo igual. Que jogo, meus amigos? Que jogo. O Fluminense como mandante, hein? Como mandante. Trouxe o primeiro jogo pra vocês, tá? O jogo da ida. Tem vídeo no canal também. O Fluminense tá animal, cara. Tá absurdo. O que tá atacando, o que tá pressionando, o que tá criando jogada, o que tá chutando pro gol. Tá sufocando o time do Flamengo, tá sufocando a zaga. Tá, assim, jogo de final mesmo, com sangue nos olhos, já doou nada. O Diniz sabe jogar, né? Mas é clássico e clássico é tudo. Tudo pode acontecer. E vou continuar acompanhando e vamos ver se o Flamengo vai conseguir se concentrar aí no jogo e voltar, né, ao Flamengo que é. Porque o Vitor Pereira se perder mais uma final, aí eu acho que é rua, né, cara? Que isso? Vamos embora, vamos continuar acompanhando. Ah, não! Bom, que isso? Que isso, maluco? Que isso? O L. Ele fez o L. Ele fez o L. O Cano fez o L. O Cano fez o L de Lorenzo. O Cano fez o L de Lorenzo. Bom do Cano. Fluminense 2. Tudo igual. 2 a 0. Que isso? Que isso? Que isso? Eu falo que clássico é clássico? Clássico é clássico, meus amigos. Clássico é clássico. Depois que o São Paulo venceu o Campeonato Paulista, o primeiro jogo de 3 a 1 no Morumbi, no segundo tomou 4 a 0. 4 a 0. Eu não espero mais nada. Eu espero tudo. Tudo é possível. Pra mim aqui, ó, tudo é possível. Tudo é possível, possível tudo. Tudo. Eu acho que também, tudo é possível. Tudo. O Flamengo pode marcar mais dois, ficar empatado. Pode acontecer de tudo. Pode cair chuva de gols. Pode acontecer de tudo. Porque o futebol é imprevisível. O futebol é maluco. Maluco. O futebol é incrível. Quem não gosta de futebol é maluco também. Que isso? 2 a 0 pro Lminense. Diniz tá querendo em Diniz. Tá querendo o Mané. Que isso? Cara, eu tô muito surpresa. De verdade. Que loucura. Que loucura. 2 a 0 no clássico Fla-Flo. 2 a 0. E Flusão comandante, hein? Lembrando. É importante lembrar. O Flamengo deu uma crescida no jogo. Não deu uma crescida no jogo, mas... Tá. Deu uma crescida no jogo. Tá chegando mais. Tá pressionando de volta. Tá querendo o jogo. Tá querendo marcar. Porque apertou, né? Apertou ali pra situação do Flamengo. Claro que no agregado tá tudo igual. Se continuar assim. 2 a 0 o Fluminense vai pra pênalti. Mas... Se eu fosse o Flamengo, eu... Marcava logo. Eu acho que mesmo se o Flamengo marcar mais um, o Fluminense marca outro. Se esse jogo não for pra pênalti. Se não ficar empatado. Tipo, por exemplo. Fica 2 a 1. Aí o Fluminense faz 3 a 1. Aí o Flamengo faz mais um. Sabe? Ixi! Que isso! Que isso! Que isso! Eu não sei o que foi melhor. Esse drible. Ou essa defesa. Que isso! Tá acabando o primeiro tempo. Tá acabando. E se o Flamengo não correr atrás, vai acontecer. Vai acontecer alguma coisa aí, ó. Que eu não quero nem falar. Pra não vocês não falarem que sou eu que tô zicando. Mas esse jogo tá bem apocalíptico. Tá bem... Tá louco. Tá louco. Dito pra vocês. Eu tô bem surpresa do que eu tô vendo. Eu acabei de assistir o jogo do Palmeiras. Meu rival ganhando aí mais um título. E foi um jogo de 4 a 0. Foram tipo 4 gols. E aqui já foram 2. E só tá no primeiro tempo. Tá acabando. E logo pro segundo. Já vambora pro segundo. Tá acabando. 4 minutos só de acréscimo. E vamos ver o que vai acontecer, hein. Negócio pra pegar fogo. Eu tenho certeza. Vambora. O Vitor Pereira tem que fazer algum milagre nesse time. Os dias dele estão contados. Isso eu falei pra vocês. Desde o primeiro dia que eu fiquei sabendo que ia ter Vitor Pereira no Flamengo. Nunca que isso é a cara que o Flamengo é a cara do Vitor Pereira. Na verdade não, né. Corrigindo. O Vitor Pereira é a cara do Flamengo. Nunca. Nunca. O cara tá levou o Corinthians pra liberta. Mas grande coisa. Não fez um baita ultra mega campeonato pra ir pra um time que é o naivo do Flamengo, né. Isso só tá bagunça, cara. Tá uma bagunça. Isso tá uma bagunça. Vambora pro segundo tempo e ver o que acontece. Eita, que o segundo tempo vai dar o que falar. Ixi, que ele vai marcar pênalti pro Fluminense. Pênalti pro Fluminense por conta de uma bola que bateu no braço. Realmente bateu. Ele não tá com o braço pra trás. A regra é os braços assim. O braço tá assim. Marcou o pênalti. Claro que é um movimento natural do corpo ali. É de equilíbrio. Foi na hora que veio uma bola ali de escanteio. Foi uma bola sem querer que aconteceu. Então eu também marcaria pênalti. E pênalti pro Fluminense. Agora a estrutura do Flamengo abala totalmente. Já tá abalada. Já tomaram dois gols no primeiro tempo. Mais um. O Flamengo já perdeu a Taça Guanabara pro Fluminense. Tipo, também tava na frente. Então assim, mais um jogo. E só piora a situação. Lá vem ele. Eita! Eita! Ai, que merda! Que merda! Que merda! Não! Nossa! Mas o Santos não tem sorte. Ele pega a bola. Ele pega o pênalti. E aí com rebote. O cano foi ligeiro, foi rápido. Correu, correu. Pegou. Claro que nesse tipo de lance, nesse tipo de pênalti com a bola rolando, né? Pode fazer isso. Quando é disputa de pênalti, não. Mas nesse caso pode. Que merda, cara. Que merda. 3x0 da fusão. Nossa. 3x0 é muita coisa. Ai, gol. De novo. Ai, meu Deus. Golaço! Mãe do céu. De 4. Mano, eu acabei de ver um 4x0 do jogo do Palmeiras. Agora eu tô vendo mais 4 gols na minha frente. Quarto gol do Fluminense. Cara, isso acabou assim com isso daí. Gente, que coisa. Coisa. Mano. É inacreditável. Não, é inacreditável. Ano passado o Fluminense se ganhou, acho que de 3x1, se eu não me engano. Do Flamengo. Mas. Você não, cara. Você não vê clássico, assim, sabe? Uma final. Final. 4x0. Você vê. Acontece muito. Tanto que ano passado aconteceu. No Paulista. Enfim. Esse ano de novo. Mas. O Fla-Flu é... Cara, o Fla-Flu é... Mano, o Fla-Flu é Fla-Flu, entendeu? É que nem um São Paulo e Palmeiras. Um Corinthians e Palmeiras. Um Grenal. E numa final você espera um jogo mais duro. Claro que o Fluminense ia com tudo. Né? Porque perdeu o primeiro jogo de 2x0. Então, já esperava que ia com tudo. Mas não 4x0. A zero. 4x0. Não esperava. Se o Vitor Pereira não sair do Flamengo... Ó, Brasileirão tá aí, tá? Brasileirão tá aí. A gente tem de volta o Grêmio. Grêmio. Tá? Flamengo e Grêmio. Tá? Beleza. O Flamengo sempre vem se do Grêmio. Mas, assim, do jeito que tá aí... Não sei não, hein? Grêmio. Cruzeiro. Vasco e Bahia. 4x0 de volta. Cruzeiro não tem os times, tipo, tão pequenos assim pra disputar e, sabe? Negócio pra dar fogo. Então, eu não sei nem o que esperar do Flamengo no Brasileirão. Vai ser loucura, meu. Gol. Golaço. Gol no cantinho, hein? Gol de honra. Pelo menos o Flamengo acabou de marcar. Vai ser fazer mais um. Empata, né, pai? Fica tudo igual. Mas não vai pros pênaltis. Pode ser, né? Pode ser, mas acho muito difícil. Já tá acabando os acréscimos. Falta dois minutos. Dois? Batei. Pelo menos o gol de honra o Flamengo fez, o Ayrton fez. Ele foi o nome do jogo, né, do semana passada. Marcou mais um. Mas, quatro a um, Flusão, no agregado três. Não, no agregado três, não. No agregado quatro a três. Isso. Já era, não dá mais tempo. Fluminense campeão, tá? Bicampeão, segundo ano aí consecutivo. Ano passado também. Tanto que eu trouxe pra vocês o react. Eu acho que eu trouxe três finais. Uma que eu dei o Flamengo. A outra deu o Flum. E agora deu o Flum de novo. No Campeonato Carioca, né? Eu digo no Cariocão. O Fluminense ganhou a Taça Guanabara em cima do Flamengo também, né? Acho que mês passado. Tava em desvantagem, né, pai? Tava em desvantagem. E aí, acabou que virou o jogo. Nossa, foi muito louco esse jogo. Venceu, foi campeão. E o Diniz aí, pela primeira vez, vencendo o Campeonato. O Carioca. O Carioca. Tanto que, acho que no passado... Dois campeonatos seguidos, né? Não, mas com o Diniz não. Era o Abel. Não, não. Eu digo... Ele ganhou agora, no mês passado. Ah, não. A Taça, sim. Mas o primeiro Campeonato, que é o Caracão, assim, de fato, é a primeira vez. O Diniz. Foi o Abel, né? Ano passado era o Abel. O Abel era o técnico do Fluxo, ano passado. O Abel, que era do Inter. Sabe, né? Que Abel to Fluxo. É esse mesmo. Enfim. Fluxão, campeão. E eu acho que o Flamengo tem que viver muito, muito. Antes de começar o Campeonato Brasileiro, o que eles vão fazer com o Vitor Pereira? Claro que esse erro não é do Vitor... O erro é do Vitor Pereira, mas ele tá no Flamengo por conta da diretoria do Flamengo. Então, assim... Erraram... Feio. Perderam tudo. Perderam... Foram pro Mundial. Perderam. Não chegaram nem a final. Perderam com o Palmeiras. Perderam agora... O que mais? Tá na Recopa também? Perderam do Del Valle, né? Do Del Valle. Ah, né? Recopa, Supercopa, Carioca... Todas as finais eles perderam. O Mundial, que não chegou e ir pra final, mas perdeu antes de chegar na final. Perderam ali na SEMI. O Diniz Felizão. Hashtag Volta à Vida. Hashtag... Que saudades do meu ex. Que no São Paulo... Tanto que no São Paulo... Ele ia muito bem no São Paulo. Só que teve uma época que ele começou a desandar demais. Muito teimoso. A torcida se revoltou. Mas, enfim... Outros tempos. E hoje vem sendo aí o Campeonato Carioca em cima do seu maior rival, né? O Flamengo. O Flamengo sempre é um bom jogo. Sempre é um confronto que eu gosto de assistir. Tanto que no canal tem várias e várias e várias. E sempre acima muito. Tem uma hora que o Flamengo ganha. Tem uma hora que o Flamengo nem se ganha. E por aí vai. Hoje o Rio tá listrado. Parece a Duda. Será que é? Parece muito minha amiga Duda. De rosa ali. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Quero saber a opinião de vocês sobre o jogo. Sobre o Victor Pereira. E tudo mais. Deixa aqui nos comentários que eu tô de jogo em tudo. Foi o que eu falei pra vocês desde o começo. Victor Pereira vai afundar o Flamengo, cara. Se essa for a estratégia, tá dando certo. Porque... Que isso, hein? Que isso? Que... Que tá horrível. O Flamengo tá muito ruim, tá? E essas trocas dele que eu também não entendo. Eu lembro que muita gente antes reclamava do Rogério Semi. Quando o Rogério Semi era do Flamengo. O Rogério Semi ganhou o campeonato, hein? O Rogério Semi ganhou o campeonato com o Flamengo. Enfim, o Rogério Semi também era muito teimoso em questão de trocas, né? Ele fazia umas trocas muito bizarras. E isso também mexia muito o Flamengo. Às vezes dava certo, às vezes não. A maioria não. Mas o que o Victor Pereira consegue fazer é pior ainda. É uma loucura, tá? Uma loucura. Para o time que era o Flamengo há ano passado, alguns meses atrás e agora. E é o mesmo, né? O que tá acontecendo com o Flamengo é a vingança da sogra. É. A sogra dele... Acho que piorou, viu, família? Que isso? A sogra dele acho que piorou. Então é isso, gente. Vamos ver com os próximos capítulos. A vingança da sogra. Vamos aguardar. E ó, outro chocolate na Páscoa, hein? Outro chocolate. E ano passado, se eu não me engano, nesse mesmo domingo de Páscoa, o Flamengo ganhava do São Paulo de 4 também. Não, de 3. Ganhou de 3. E hoje perdeu a final de 4. Olha que loucura. Vocês viram como é o futebol. É isso, gente. Um beijo. Fui, fica ligado que a semana tem Copa do Brasil, depois começa Brasileirão. Parabéns pro Marcelo, que voltou da Europa já campeão. Mas o Marcelo fez um golaço que... Que isso? Tô até agora pra entender como que ele conseguiu. Muito bom. É isso, gente. Beijo e fui. É a vingança do ex. É outro color, né? Só que eu fui colocar ali, ó. Ele saiu do Fluminense e voltou pro Fluminense. Pra ser campeão. Fui.